Olá, eu sou a professora Mônica e hoje nós vamos começar um novo assunto na nossa aula de ciências. Hoje falaremos sobre o sistema endócrino, as glândulas. Imagine-se em uma situação em que você leva um susto ou está com medo. O seu coração acelera, você empalidece e a sua frequência respiratória aumenta. De onde será que vem tudo isso? E o que dizer das mudanças que você experimenta no seu corpo recentemente? Você vê isso nos seus colegas, por exemplo. Uns crescem mais, outros menos. Mudou a voz, a forma do corpo, a distribuição dos pelos. E o que será que desencadeou todas essas mudanças e qual a implicação delas no seu corpo? Essas respostas têm em comum o sistema endócrino. Que juntamente com o sistema nervoso, participa dos processos de comunicação, controle e coordenação entre os órgãos. Quando estudamos o sistema nervoso, vimos que a percepção do mundo externo e interno ocorre por meio dos impulsos nervosos. Ao receber essas informações, o sistema nervoso central, ele elabora uma ação que será efetuada pelos músculos e pelas glândulas, em resposta ao estímulo recebido. Você já deve ter ouvido falar em glândulas, por exemplo, as glândulas sudoríferas, que são responsáveis pela secreção do suor, que ajuda a controlar a temperatura do corpo humano. Você também estudou as glândulas salivares e o pâncreas, que fazem parte do sistema digestório, lançando substâncias digestivas durante o processo de digestão. As glândulas, elas são órgãos compostos de tecido epelial, cujas células são especializadas em produzir e secretar substâncias que serão utilizadas pelo organismo. Não confunda esses dois termos, pois não são sinônimos, que seriam secreção e excreção. A secreção é a eliminação de alguma substância produzida por células dentro de um órgão do corpo ou da corrente sanguínea e que será utilizada. É o caso, por exemplo, da saliva lançada na boca ou dos hormônios lançados no sangue. Já a excreção é a eliminação de alguma substância prejudicial, geralmente um composto que contém nitrogênio, por exemplo, a urina ou também as fezes. Vamos falar, então, da secreção de substâncias. Então, essa secreção, elas ocorrem por glândulas que podem ser exócrinas ou endócrinas. Os produtos de algumas glândulas são lançados na parte externa do corpo ou nas cavidades de órgãos ocos. Essas glândulas são classificadas como exócrinas, que é o caso, por exemplo, das glândulas salivares, mamárias, sudoríferas e sebáceas. Essas glândulas exócrinas, aqui na imagem ao lado, elas estão marcadas em azul, com um ícone azul. Outras glândulas, elas lançam o seu produto na corrente sanguínea. São as chamadas endócrinas e o seu produto são os hormônios. As glândulas endócrinas e seus hormônios formam o sistema endócrino, que nós vamos falar com mais detalhes agora na aula de hoje. Estas são as glândulas endócrinas. Nós temos, então, a hipófise, o pâncreas, os ovários, os testículos, a suprarenal, a tireoide e a paratireoide. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A hipófise, também conhecida como glândula metra. Analisando a imagem ao lado, podemos observar que ela está abaixo do cérebro. Ela é bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha. E na imagem ao lado, ela está um pouquinho mais aumentada para que a gente possa observar as suas partes. Essa glândula, ela está ligada ao hipotálamo, que é uma região do encéfalo que recebe uma enorme quantidade de estímulos de todo o corpo. E ela atua intensamente sobre a hipófise, produzindo hormônios que são armazenados nesta e estimulando-a a liberá-los na corrente sanguínea. Juntos, esses dois órgãos são responsáveis por quase todos os aspectos do metabolismo. Pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela manutenção da homeostase do organismo. O próximo quadro, ele apresenta os principais hormônios da hipófise e os seus efeitos. A hipófise, ela é dividida em duas partes. A hipófise anterior e a hipófise posterior. Vamos ver os hormônios da hipófise anterior. Ela produz o hormônio somatotrófico, que é o GH, que promove o crescimento. O adenocorticotrófico, que é o ACTH. Ele age sobre o córtex das adrenais, cujo hormônio controla o metabolismo da glicose, das proteínas e das gorduras. O hormônio tireotrófico, que é o TSH. Ele estimula a glândula tireoide, cujos hormônios agem sobre o metabolismo de todo o organismo. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Ele estimula a produção de óvulos e espermatozoides. Também temos o hormônio luteinizante, que é o LH, que age sobre os testículos e os ovários, estimulando-os a produzir os seus próprios hormônios. O hormônio da prolactina, que estimula o crescimento das mamas. E a produção de leite, pelas glândulas mamárias, durante a gravidez. E agora os hormônios da hipófise posterior. Nós temos a ocitocina, que estimula a contração do útero na hora do parto. E o hormônio antidiurético, que é o ADH. Que regula a reabsorção de água nos rins e, portanto, o volume de urina. Vamos falar agora sobre uma outra glândula, que é o pâncreas. Então, o pâncreas, ele produz o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado. Ele tem uma função exócrina, que eles têm os líquidos digestivos. Essa glândula também produz hormônios, que tem a função endócrina. E ela é conhecida, portanto, como uma glândula mista. O pâncreas, ele produz a insulina e o glucagon. São hormônios endócrinos, que regulam o nível de glicose no sangue. As glândulas supra-renais, ou também chamada de glândula adrenal, ela fica situada acima dos rins, que são compostas internamente pela medula adrenal e externamente pelo córtex adrenal. A medula adrenal, ela produz dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Que são chamadas de catecolaminas. Já o córtex adrenal, ele produz mais de 30 hormônios esteroides diferentes, chamados de corticosteroides. Esses hormônios, eles são separados em três grandes grupos, que são os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os andrógenos. Aqui nós temos a glândula de reprodução feminina, que são os ovários. Eles produzem os hormônios sexuais de reprodução, o estrógeno e a progesterona, que promovem o amadurecimento e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e regulam o ciclo menstrual e a ovulação. Esta é a glândula de reprodução masculina, os testículos. Os testículos, eles produzem o hormônio testosterona e promovem o amadurecimento e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e estimula também a produção de espermatozoides. Alterações físicas na adolescência Na adolescência, progressivamente, estrógeno e testosterona aumentam os seus níveis, nas meninas e nos meninos, respectivamente. Esses hormônios são os grandes responsáveis pelas mudanças corporais que ocorrem na puberdade. Nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do broto mamário. A puberdade, ela vai progredindo com o aumento dos pelos corporais, o aumento da velocidade de crescimento, até culminar com a menarca, que é a primeira menstruação. Já nos meninos, o primeiro sinal da puberdade é o aumento do tamanho dos testículos. Há também o aumento da velocidade de crescimento, o crescimento do órgão genital, o surgimento de barba e o aumento dos pelos corporais. É muito importante dormir bem na adolescência. O sono de qualidade, ele é necessário para as transformações da puberdade. Os hormônios responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento dos testículos e das mamas são liberados mais no período noturno e dependem de uma regularidade de sono. Esta é a glândula paratireoide, que produz o hormônio do paratormônio, que tem a função de elevar o nível de cálcio na corrente sanguínea, removendo-o dos ossos. Aqui nós temos a glândula tireoide, ela fica próxima à glândula da paratireoide. A glândula tireoide, ela produz o hormônio tiroxina, T4, e triiodotiroxina, que é o T3. Elas estimulam os processos metabólicos, aumentando a respiração celular de quase todas as células. Tem um papel extremamente importante de ajudar a regular o metabolismo e o equilíbrio do organismo. Essa glândula também produz a calcitonina, que baixa a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, aumentando a deposição de cálcio nos ossos. A tireoide é controlada pela hipófise, uma outra glândula localizada no cérebro, que por sua vez é controlada por uma região do cérebro chamada hipotálogo. Por isso, alterações em qualquer uma dessas regiões podem provocar problemas e sintomas relacionados à tireoide. Agora nós vamos falar de duas doenças muito comuns na sociedade, que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Essas são doenças provocadas pela alteração dos níveis de hormônios secretados pela tireoide. Elas podem ter causas congênitas, autoimunes, inflamatórias ou secundárias a outras doenças, ou também de efeitos colaterais de tratamentos, por exemplo. De uma forma geral, o hipertireoidismo, há um aumento da produção de hormônios T3 e T4 e diminuição de TSH, enquanto que no hipotireoidismo há uma diminuição de T3 e T4 com elevação do TSH. Entretanto, podem haver variações a depender da causa. No exame clínico, o endocrinologista apalpa o pescoço para ver se há alguma alteração na tireoide. Porém, para confirmar se a glândula está trabalhando lentamente, é preciso fazer um exame de sangue. Aqui na imagem ao lado, nós temos alguns sintomas dessas doenças. O hipotireoidismo apresenta o cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera e a tireoide que fica localizada no pescoço, ela se encontra diminuída. Já no hipertireoidismo, ocorre a perda de peso, olhos salientes, suores, pescoço inchado, porque a tireoide fica aumentada. O diagnóstico. Então, além do exame físico, existe também o exame de sangue e o uso do ultrassom, que ele pode ser indicado para continuar a investigação. Num quadro de hipotireoidismo, a glândula tende a ficar atrofiada. Se um médico suspeitar de um tumor, um exame chamado de sintilografia pode ser prescrito. Com exceção do teste do pezinho, que denuncia o hipotireoidismo congênito no recém-nascido, o ultrassom do pescoço e os exames que calculam os hormônios TSH, T3 e T4 não precisam ser feitos com frequência em suspeitos mais jovens, a não ser quando existir algum sintoma ou histórico de doenças de tireoide na família. Fora isso, o check-up deve ser solicitado somente para indivíduos acima dos 40 anos, especialmente as mulheres que costumam apresentar mais essa doença, mas também em pessoas que apresentam alguns dos sintomas que foram citados. Aqui nós temos mais alguns dos sintomas dessas doenças. No caso do hipertireoidismo, o aumento da frequência cardíaca ou palpitações, nervosismo, agitação, inquietação, insônia ou dificuldade para dormir, emagrecimento, aumento da sensação de calor, pele avermelhada, face rosada, instabilidade emocional, diarreia, pele quente e úmida, o bócio, que é aquele caroço no pescoço, e tremor no corpo. Já os sinais de hipotireoidismo, seria o cansaço, fraqueza e indisposição, lentidão física e mental, dificuldade de concentração e memória fraca, inchaço corporal, excesso de peso, pele seca e áspera, prisão de ventre, intolerância ao frio, impotência sexual, queda de cabelo e sensação de frio extremo. Aqui nós temos alguns alimentos que ajudam no funcionamento da tireoide. A prevenção é o fator mais importante. A glândula é precisa de iodo para a formação dos hormônios T3 e T4. Cerca de 150 mg do mineral é a quantidade perfeita para resguardar a tireoide. Então nós temos os alimentos, algas marinhas, castanha do Pará, quinoa, óleo de peixe, leites e derivados, gema de ovo, carne vermelha e laranja. O tratamento. Quando a produção da tireoide está baixa, a saída é fazer a reposição com uma versão sintética do hormônio T4. No organismo, ele é convertido em T3 para agir nas células. Para reproduzir esse funcionamento ideal da tireoide, é preciso tomar o remédio todos os dias e a dose vai depender do grau de desequilíbrio na glândula. O ajuste fino não é fácil. Até por isso, não se pode usar o medicamento sem a indicação do endocrinologista. E a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.